Os artistas sobre os quais eu vou falar durante todos os vídeos do mês de junho merecem destaque não apenas pelo trabalho desenvolvido na ala musical, mas também pelo fato incontornável de serem 5 jovens angolanos médicos formados em Cuba. Digo isso com todo o orgulho do mundo porque merecem esse destaque e menção honrosa. Eles são os rappers que atendem pelas alcunhas Rosson, Daniel, Leuzi, Trans e Álvaro Cartier. Todos fazem parte do grupo Anonymous JMD que existe desde 2018 e se destaca pela versatilidade, identidade visual atrativa, boa escrita, temáticas interessantes, razão pela qual até participaram na música Cheiro do Medo do Old Jivo Hino fez parte do EP Poder e Respeito. E serão com certeza os artistas do mês de junho sendo a primeira vez que um grupo faz parte deste quadro. Qualquer informação associada ao grupo pode ser adquirida nos contatos e páginas que estão na descrição deste vídeo e por favor consumam, adquiram o material dos bois porque vale muito a pena. Já não vou prestar atenção porque quanto mais te convenço mais tu duvidas e ainda que eu troca de mão e usar as minhas quedas escreve o melhor que as niggas. Mando barras e barro essas damas niggas só devia ser só ciudadidas. Niggas dizem que estão a matar mas eu não estou a morrer eu devo ter minhas vidas. Feedback Interativo We are a girl What's up gang espero que estejam todos bem dispostos e sejam bem vindos a mais um vídeo. Eu acredito que hoje seja um dia perfeito para tomar uma chave na de chá e espero que já o tenhas feito. E caso seja uma recomendação estranha relaxem porque esta é uma referência ao artista Gil Kiss que foi o primeiro artista do mês aqui no canal promoveu durante muito tempo o single chave na de chá que eu sei que vocês lembram. Ele lançou recentemente o seu novo single que conta com a participação dos Boica o grupo mais conhecido aí do Kalemba 2 na zona do Lurhani. Então significa que temos Kazenga e Kalemba 2 na mesma faixa para uma análise rigorosa que eu espero que vocês assistam até o fim. Então bora lá. Uncute Os Boica não estão dormindo... As Bengas... Pongam Be traversal Us be forh �—n che-p— Boica...Cu alká — Tipo, te lhe vai, É o KISS! Que boraί Ayayay Nas primeiras impressões, a música não consegue presumir a mensagem sobre a qual o contexto da música se debruça E traz-nos uma estrutura aparentemente preparada para receber uma infestação de elementos urbanos característicos em trabalhos com esta estética Geralmente prefiro tirar conclusões mais profundas sobre determinado trabalho Depois de ter tido acesso a um pedaço maior referente ao conteúdo e aqui não foi diferente Visual Street foi proveitosamente articulado para que o contexto da música e a videografia fossem simbióticos Mas apesar de todos os elementos proverbiais associados à liberdade criativa numa filmagem fora do estúdio A linguagem visual conseguiu apelar bem para várias ideias que podem funcionar dentro ou fora do roteiro do vídeo Como se fossem mensagens isoladas e isso acabou adicionando o preenchimento necessário A produção não pareceu ser das mais complexas e majestosas, mas serviu um resultado final suficientemente decente Uma boa correção de cores no vídeo, sequências simples mas eficazes, sem tantos cortes apesar do excesso A linha do tempo ocupada por esta abordagem que nos trouxe o storyboard do vídeo do Mano Gil O Gil quis, não dificultou a perceção do objetivo principal O Gil fala sobre as lutas pessoais, fidelidade identitária e sobre o fato de ser leal às suas origens No vídeo, tens um ambiente pintado com algumas das distrações associadas ao meio do artista Pessoas da sua intimidade, num claro convívio entre amigos Com jogos numa aparente tarde relaxada e tranquila ao esplendor do seu gueto amaz Fora todos os elementos citados, a letra deixou muito a desejar E a construção frásica conseguiu ser previsível na maior parte da música Rigor na exploração poética e até mesmo nas punchlines que também estiveram um pouco longe das expectativas Se tivesse que dar uma nota geral pelo desempenho da letra seria um 4 Porque senti mesmo que o Gil podia ter conseguido uma apresentação mais robusta e consistente E hoje todos olham pra mim 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 Meu bairro tá todo comigo Voz de ouro agora é papito Essa fama me deixa esquisito O dinheiro me põe mais bonito Já não tenho medo Descobri o segredo Meu anjo protege o caminho Pressamente eu alcanço mais cedo Pressamente eu alcanço mais cedo Neste quesito ficam em pauta o flow A divisão de sílabas métricas Metáforas e outras figuras estilísticas que também não estiveram o seu melhor E acho até que foram bastante limitadas Eu sempre serei bastante rigoroso quando for falar destas características e elementos dentro de uma performance porque são cruciais e penso que o Gil tem a capacidade para servir um prato mais recheado Portanto ficam aqui as minhas críticas e espero que seja tudo encarado com otimismo Porque o meu trabalho exige que a minha posição seja sempre transparente e honesta independente de quem seja o artista analisado Deixem ficar o vosso like e visitem o vídeo do Manu Kiss Deixem lá o vosso like para fortalecerem o conteúdo do Manu Porque também trabalha de forma independente e vamos respeitar quem faz isso Com muito sacrifício No próximo vídeo estamos juntos com o Zé Varinoso VR Ok? São favas contadas, podes acreditar Manu não vem aqui filosofar São favas contadas, podes acreditar Terrible music, baby Etra Era Uh E E E E E